O Bolsonaro, vale você, eu vim aqui só pra te ver O Bolsonaro, vale você, eu vim aqui só pra te ver O Bolsonaro, eu vim aqui só pra te ver Vim aqui só pra te ver Não, 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 não Vim aqui só pra te ver Vim aqui só pra te ver Aplausos 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 Aplausos